Olá, está começando mais um Giro Notícias. Aqui você se atualiza das notícias mais importantes de Ribeirão Preto e região em um minuto. Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na noite desta quarta-feira, dia 24 de julho, na rodovia Altinorantes, entre Altinópolis e Batatais, na região de Ribeirão Preto. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, com o impacto da batida, as vítimas ficaram presas às ferragens. Após o trabalho de resgate, foi constatada a morte do motorista e o passageiro do carro. Na manhã de segunda-feira, dia 22 de julho, em Itápolis, a Polícia Militar Rodoviária conseguiu apreender quase 2 milhões de cigarros que estavam sendo transportados ilegalmente em um caminhão semireboque. O motorista do veículo foi preso em flagrante. O Ministério de Portos e Aeroportos lançou nesta quarta-feira, dia 24 de julho, a primeira fase do programa Voa Brasil, que oferecerá passagens aéreas por até R$ 200 em cada trecho. A fase inicial vai disponibilizar 3 milhões de passagens para aposentados do INSS, independente da faixa de renda.